Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Uno! Tadadam! Tadadam! Bom galera, estamos aqui com o nosso skatezinho, mais uma pista muito louca, colorida aqui da comunidade E bora lá, vamos aquecer, vamos aquecer Já estou aquecendo Eu não sei que dia que é hoje, que dia que é hoje, eu não sei Hoje é dia de skate 3 Hoje é dia de skate 3, e como todo dia de dezembro é dia de skate E de janeiro também Viveira eu já não sei Olha aí Eu ia ter que derrubar o dia, não deu certo Vagabundo, eu percebi, você foi pro meu rumbo lá Deixa eu tentar fazer uma manobra nova aqui Pô velho, eu não estou conseguindo manter na pista, essa pista está muito fina Muito fina? Que que foi isso, Cris? Você pulou do skate, a hora caiu no chão? Não, estou tentando fazer uma parada aqui mano, pá, vamos ver Aperta o triângulo e faz a parada Isso! Que isso, Cris? Olha aí, rapaz Ai, não deu certo isso aqui, hein Bom, então vamos começar lá o desafio, vamos embora Vamos começar, vamos começar que eu estou animado, hein Uhuuu! Vamos lá Ok, você começa Não Não, é ruim Não é Você está invisível Se mexe aí que você está invisível É, porque eu estou te olhando Tá me olhando? Tá bom, que eu tenho que começar Ai meu Deus do céu Cadê o Issa que você fez lá? Issa? Agora eu fui inventar 7,860 17,359 Pô, como é que você caiu em pé, velho? Não sei Malandro, malandro, malé, malé Malé, malé Olha lá, e agora o Jean vai dar de cara no chão Ohhhh Falou que não Não é agora Olha só Ih, aiá Issa Meu iaiá Olha só Agora, Jean, cuidado para não cair no chão Ah Ponto zero Tentei fazer aquela mergulha que você fez também, mas não deu Issa Vagabundo Eu não vei aiá Issa Ai, eu acreditei no cano, né? 7,659 Pô, você aumentou 300 pontos redondinho, velho, que merda é essa? Tá bom É mágica Agora vai Vai É a última agora, né? É a segunda minha É a segunda aí Tá bom, eu tenho mais uma, né? Então tá bom, eu tenho chance de dobrar Se você tem mais uma, eu tenho mais uma Isso Mas olha a foto é para fora da pista, mas... Oi Ih, olha Issa Olha lá, agora Ih, mano, passou Uai Que porra é essa, velho? Ah Que rapaz Perda no final, velho Ok Vai lá Vamos ver Pô, velho, tava bom demais pra ser verdade aqui lá Mais pra trás aqui Que isso, Chris? É, eu ia pegar um embalão aqui, bonito Preciso disso não, pô Hã? Isso Ia ser bonito se eu fizesse, viu? Parafuso, carpado É É? Contuzente? Contundente? Contundente? Que que é isso aí? Ok, já é próximo Calma aí, não Eu ainda não caí Ok, tá bom, então vai Tô com feca Isso Que merda Ok, próximo lugar Vamos aqui, ó Cormão Cormão? Cadê? Onde tem esse cormão? É Lucano ali, né? É Então vai, já pode ir Mas isso aqui não, velho Acho que isso aqui vai ter que ter regra Não, não sei de nada, não tem regra nenhuma não Caiu já era, passa Eu acho que se não entrar no cano Falou, abraço Não Não, você que escolheu, eu não quero nem saber, mano Então tá, vagabundo, vai lá Quero ver que eu acho que nenhum de nós dois não vai conseguir não mover nesse treco É, cheguei perto do cano Tem que subir no cano, não abraçar ele Ó Olha aí Ok Ai O que que aconteceu, velho? Não sei não Olha lá, aqueles vagabundos, velho Viu fazendo O que? Pô, para de me zoar, mano Eu vou começar daqui, ó De longe Ok, a última vez Ok Opa, subindo cano Olha aí Vixe, Maria Pronto, já humilhou, já Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Chega Olha 1.300 1.351 3.351 Vixe, Maria Ferrou Então, cano Última vez, Cris Uma história de amor Não, pô Olha que vagabundo, velho 2.400 2.400 Olha, quase Se cagou agora, hein, brother Olha lá Com certeza, velho Vamos pro próximo Caraca, Cris Você percebeu que eu perdi até a palavra ali Tá funcionando de fugir, ai Vai lá, cara Ok, qual das duas você quer ir? Pode ser essa aqui mesmo Posso ir? Pode Fiz a marcação? Fiz Caraca, que isso? Aaaaaa Porra, mano, tava tão bonito ali, cara Tava mesmo Iiiiiiii 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 Ficou com inveja Bateu a latanha Ok Opa, vai pro outro lado Olha aí Ah, não, velho Como é que pode? 2.685 Puta que pariu, olha aí 2.900 Porra, mano Aí ferrou tudo, hein Iiiiiiii Iiiiiiii Que isso, meu Deus Ah? Eu não caí ainda? Você duplicou o skate, Cris Você viu? Vai, vai que eu não caí, porra Nossa Ah, mano, que merda, velho Que chonga, longa Como que você duplicou o skate? Segredo Jutsu da tuba Jutsu da cabra Uff Iiii Iiii Ah, não Como é que a gente consegue fazer essas coisas assim? Mentira Olha aí Já aumentou já 23.000, três vezes e pouco Tem mais uma, é? 25.360 Tem mais uma? É, quem começou? Eu Então tem Eu acho Não sei Me perdi, Cris Não tem Não Isso Ah, mano, por que que o meu cara quer ir pro lado esquerdo, velho? Eu não podia ir pro lado direito, não Ficar boa lá, não Tem que ir pra esses lados lá Vagabundo Vamos lá, vamos ver o show match do gen agora Aí Ok, foi rápido esse show match, próximo Próximo Sim, vamos aí Ok Ok, pra cima aí que já vou descendo, hein Vou descendo, não quero nem saber Aê Hoje tá feia coisa pra mim, olha ali ó Caraca Essa manobra aí já ganhou Jesus Chamou Uau, olha aí 24.539, tá bom pra primeira rodada, né? Pra aquecimento 24.539 Ai, ai, ai Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Ô, Cris, não pode fazer stand na primeira, velho Ai, 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 ai Sim, gente, a força é você se mexer, ó Que que é isso? Sei lá, velho, tem que ter que tomar uma hora no stomp Que merda Que isso, da pinta Que que é isso, mano Que que é isso, mano? Os parafusos aí, moleque É, olha lá Olha lá, rapaz, que 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 é isso? Tô inventando muito, ultimamente, hein Puta merda, vai lá Tudo, tudo, em prol do show O show tem que continuar Nossa, eu achei que seria do joelho Ah, que sacanagem, velho Tá bom de ponto já Pode deixar aí, ó Tá ok, agora showbatch aqui, ó Não é somente, não é somente É não E essa aí Pô, Cris, você tá fazendo uma semana muito bonita, velho Tá bom, né Já deu por hoje? Deu por onde, Jéssica? Vai lá Vai lá, Jéssica, vai Última chance Isso Yeah Uhul Ui, 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 quicou, balançou Ih, perdeu o embalo Ih, já era Bom, galera, então esse vídeo ficou por aqui Se você gostou, deixa seu gostei, comentário, favorito E a gente se vê aí na próxima pista